O brasileiro sente a crise na pele, pobreza voltou a assombrar, Brasil voltando ao mapa da fome, a vida cada vez mais cara e o desemprego então, recorde atrás de recorde, 13 milhões de brasileiros na fila do emprego, e outros 15 milhões sobrevivendo em subempregos, sem condições de trabalhar ou em busca do sustento da família. Enquanto você paga a conta da crise, Bolsonaro tenta escondê-la. Para ele, o jeito é corte na educação, corte na saúde. Corte na habitação, corte até da sua aposentadoria, é tirar dos pobres e da classe média para deixar os ricos cada vez mais ricos. Sobra incompetência, falta projeto. Do que o Brasil mais precisa? É emprego. É emprego. Emprego, com certeza. Para sair da crise, né? Para nós do PT, a solução é investir em você. É dinheiro na mão do povo. Mais consumo. Mais produção. Mais moradia. É mais investimento para fazer a economia crescer de novo. Para isso, apresentamos o novo Plano Emergencial de Emprego e Renda. Um programa completo, capaz de criar 10 milhões de empregos, sendo 3 milhões temporários e 7 milhões permanentes. Solucionar um problema urgente. Beneficiar mais de 60 milhões de brasileiros e construir um legado por muitos e muitos anos. Casa, trabalho e dignidade. Comida na mesa. Emprego para o nosso povo. É disso que o Brasil precisa. Se liga nos eixos do programa. Empregos já. 3 milhões de brasileiros contratados agora. Um plano de 6 meses para deixar nossas cidades mais bonitas e criar mais empregos para o povo. Bolsa Família Maior. Mais famílias no programa. Menos pobreza. E mais empregos para o povo. Retomar as 7.400 obras paradas. É estrutura para o Brasil crescer. E mais emprego para o povo. Minha casa, minha vida forte. É moradia para quem precisa. E mais emprego para o povo. Correção da tabela do imposto de renda. É dinheiro nas mãos de todos. E mais emprego para o povo. Aumento real do salário mínimo. Mais dignidade para o brasileiro. Economia forte de novo. E mais. Muito mais emprego para quem mais precisa. É o plano emergencial de emprego e renda. É mais emprego e renda para o povo. Para a economia girar. E o Brasil crescer de novo. O povo não é problema. O povo é só o seu. Essa foi a grande lição de Lula quando debatemos economia e criação de empregos no Brasil. O PT, suas bancadas no Congresso Nacional e a Fundação Perseu Abramo elaboraram um plano com ações concretas que podem ser adotadas desde já para criar emprego, renda e oportunidades para milhões de brasileiros e brasileiras. Essas ações foram sistematizadas pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT e são inspiradas no programa de governo de Fernando Haddad nas últimas eleições presidenciais. Saiba mais em www.planoempregoeirenda.com.br O brasileiro sente a crise na pele. Pobreza voltou a assombrar. Brasil voltando ao mapa da fome. A vida cada vez mais cara. E o desemprego então? Recorde atrás de recorde. 13 milhões de brasileiros na fila do emprego. 1 milhão e 700 mil pessoas na vida. E outros 15 milhões sobrevivendo em subempregos, sem condições de trabalhar ou em busca do sustento da família. Enquanto você paga a conta da crise, Bolsonaro tenta escondê-la. O que você passa a fome do Brasil é uma grande mentira. Para ele, o jeito é. Corte na educação. Corte na saúde. Corte na habitação. Corte até da sua aposentadoria. É tirar dos pobres e da classe média para deixar os ricos cada vez mais ricos. Sobra incompetência. Falta projeto. Do que o Brasil mais precisa? É emprego. É emprego. Emprego, com certeza. Para sair da crise, né? Para nós do PT, a solução é investir em você. É dinheiro na mão do povo. Mais consumo. Mais produção. Mais moradia. É mais investimento para fazer a economia crescer de novo. Para isso, apresentamos o novo Plano Emergencial de Emprego e Renda. Um programa completo, capaz de criar 10 milhões de empregos. Sendo 3 milhões temporários e 7 milhões permanentes. Solucionar um problema urgente. Beneficiar mais de 60 milhões de brasileiros. E construir um legado por muitos e muitos anos. Casa, trabalho e dignidade. Comida na mesa. Emprego para o nosso povo. É disso que o Brasil precisa. Se liga nos eixos do programa. Empregos já. 3 milhões de brasileiros contratados agora. Um plano de 6 meses. Para deixar nossas cidades mais bonitas. E criar mais empregos para o povo. Bolsa Família Maior. Mais famílias no programa. Menos pobreza. E mais empregos para o povo. Retomar as 7.400 obras paradas. É estrutura para o Brasil crescer. E mais emprego para o povo. Minha casa, minha vida forte. É moradia para quem precisa. E mais emprego para o povo. Correção da tabela do imposto de renda. É dinheiro nas mãos de todos. E mais emprego para o povo. Aumento real do salário mínimo. Mais dignidade para o brasileiro. Economia forte de novo. E mais. Muito mais emprego para quem mais precisa. É o plano emergencial de emprego e renda. É mais emprego e renda para o povo. Para a economia girar. E o Brasil crescer de novo. O povo não é problema. O povo é só o santo. Essa foi a grande lição de Lula quando debatemos economia e criação de empregos no Brasil. O PT, suas bancadas no Congresso Nacional e a Fundação Perseu Abramo elaboraram um plano com ações concretas que podem ser adotadas desde já para criar emprego, renda e oportunidades para milhões de brasileiros e brasileiras. Essas ações foram sistematizadas pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT e são inspiradas no programa de governo de Fernando Haddad nas últimas eleições presidenciais. Saiba mais em www.planoempregoerenda.com.br Acompanhamento de Políticas Públicas 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 Públic